Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso noticiário através do canal do YouTube jornalista Ralf José e também através de nossas redes sociais. A informação vem da área policial aqui na Paraíba, chama a atenção. Olha, o homem é preso suspeito de estuprar quatro filhas e engravidar uma delas aqui no estado da Paraíba. Um homem suspeito de estuprar as quatro filhas foi preso na manhã desta segunda-feira, dia 1º de abril, no município de Mataraca, litoral norte paraibano. Uma das vítimas está grávida em decorrência dos abusos sexuais. O caso foi denunciado por familiares das vítimas que revelaram que o suspeito obrigava as filhas a tirar a roupa e olharem para o céu antes dos abusos. O mandado de prisão foi expedido pela justiça e cumprido pelos policiais da sétima delegacia seccional com sede em Mamanguape e também na delegacia da mulher. Ele foi encaminhado para um dos presídios do vale do Mamanguape aqui no estado da Paraíba. Essa foi a principal informação. Outras notícias você acompanha em meu canal no YouTube e também através de nossas redes sociais, Instagram pessoal, underline Ralf José. Também através da página Jornal Eletrônico do Facebook e mais informações através do arroba jornal, underline eletrônico, underline. Um ótimo dia e até lá.